Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. Vamos falar sobre quatro ou cinco informações muito legais que estão chegando aí, sobre atualizações, na verdade, que estão chegando no WhatsApp. Exatamente isso aí, tá? Então, eu vou ver aqui, são cinco informações que eu vou passar para você sobre novas atualizações que estão chegando no WhatsApp, para você já ficar esperto e já saber as novidades que tem aí, até mesmo para você ficar ligado em atualizar o seu programa WhatsApp, manter ele sempre atualizado, muito legal, muito importante para você receber os melhores recursos da ferramenta, tá ok? Então, olha só, depois da vinheta, vamos falar muito sobre isso. Desde já, quero falar para você, fica até o finalzinho do vídeo, porque todas as informações, tudo que eu passar agora aqui é muito importante, tá? Lá no comentário, ali na descrição do vídeo, já deixa o comentário e fiquei até o final, fiquei até o final do vídeo, tá? Vou mandar um salve para você que colocou, comentou ali na descrição do vídeo. Vamos lá! Muito bem, pessoal, chegando agora aqui no canal, rapidinho, quero te convidar a se inscrever no canal, se você gosta de marketing digital, redes sociais, programas e renda extra. Se algum desses assuntos aqui você gosta, então, meu amigo, clica aqui no botão e se inscrever, não te custa nada, clica ali, se inscreve e ative as notificações, você vai sempre receber vídeo novo e legal e, claro, algum deles pode ser útil e pode te ajudar, beleza? Vamos lá, então. Cinco informações que você precisa saber sobre atualizações novas, que estão para chegar aí no WhatsApp. Então, vamos lá, fica ligado aí que são bem legais. Vamos começar aí. Vamos lá, pessoal, olha só, começando então aqui, cinco informações importantes sobre as atualizações, tá? Ah, antes de falar sobre essas cinco atualizações, só mais uma dicasinha aqui. Lá no site Subindo Vendas tem dois programas bem legais, bacana, TurboWatts e RoboWatts, tá? Eles ajudam você a divulgar e vender seus serviços e também produtos. Se você se interessa, corre lá, acessa lá e verifica sobre esses programas aí, que são bem legais, tá? São programas que fazem disparo de mensagens automáticas, chatbot, atendimento automático e muitas informações, muitas coisas. Lá no site tem um chat para você entrar em contato com o pessoal Subindo Vendas, aí tem alguém que vai te atender lá, você tira todas as suas dúvidas, beleza? Link do site na descrição do vídeo. Uma das informações, uma das atualizações que está chegando aqui é a chamada Flash. É isso aí, pessoal, é a chamada Flash porque é uma verificação, tá? Que você vai conseguir fazer uma verificação automática. Sabe lá, quando você vai logar teu WhatsApp, você pode fazer uma verificação colocando um dígito lá, são quatro números, para confirmar que realmente a conta é tua, tá? Então, o que acontece? Dessa forma, agora, vai vir uma nova atualização, que é uma chamada Flash, ou seja, o WhatsApp, em vez de você ficar digitando lá quatro dígitos, para liberar a tua conta para você poder acessar, ele vai fazer uma chamada para você e se ele vai já identificar que o último número confere com o número do WhatsApp teu, ele faz simplesmente uma chamada Flash, que é uma chamada que nem dá tempo de você atender, ele já se desliga, é só uma chamada para confirmar que o número é teu e que chamou, ele já libera o acesso para ti na hora do WhatsApp. Então, você não vai mais precisar ficar colocando os seus códigos, isso é válido para quem tem a ativação de verificação de segurança, tá? Então, para quem gosta de praticidade e rapidez, essa chamada Flash vai ser muito legal, tá? Mas, assim, como eu falei, é somente para aquelas pessoas que têm essa verificação de digitar os números ali de questões de segurança, que tem essa função ativada no WhatsApp. Quem não tem, não vai mudar nada, não esquenta a cabeça, tá? É só para quem realmente tem aquela verificação. Quando abre o aplicativo, coloca lá quatro números ali de confirmação dele, ele abre o aplicativo, é só uma verificação de segurança. Você tem isso ativado, vai mudar, vai vir essa atualização nova de chamada Flash. O WhatsApp vai fazer uma chamada para ti, confirmou que o número é teu, ele libera o WhatsApp para te utilizar, beleza? Vamos para a próxima aqui, a próxima, então, a primeira informação, então, Flash automático de verificação, tá? Segunda, então, pessoal. Muito bem, outra informação para passar para vocês bem legais é que é o seguinte, agora, logo mais em breve aqui, para quem são os testadores que estão sempre recebendo atualizações, como que se diz assim, assim que surgiu uma atualização, já está lá, são testadores beta, ou seja, você está utilizando o WhatsApp versão beta, você já é um testador beta lá na loja onde você baixa o aplicativo, se você está usando a Play Store, no caso, para Android, se você for lá em WhatsApp e você clicar em cima dele, você vai aparecer lá embaixo que está escrito lá como testador beta, tá? Então, verifica aí. Para aquelas pessoas que são testadores beta, vai ter outras opções agora como novas reações, tá? Que as pessoas vão poder utilizar para reagir com emojis diferentes nas conversações. E também já está sendo testado novos avatares para que vocês usem em vídeo chamadas, lives e tudo mais. Então, você vai poder utilizar um avatar no lugar, no seu lugar. Você vai poder colocar um avatar para estar interagindo com o público aí nos vídeos e lives. Avatar, olha que legal, bacana, né? Para quem não quer aparecer muito ou quer dar uma modificada, quer mudar um pouquinho na live, coloca lá o avatar dele lá e está tudo certo. E nos vídeos também vai poder utilizar um avatar em vez de estar aparecendo pessoalmente. Legal, né? Então, tá. Vamos lá, próxima informação para trazer e mostrar para vocês e falar. Vamos lá. O WhatsApp está trabalhando uma forma de colocar editor nos ícones dos grupos. Exatamente. Agora você vai poder colocar até os ícones ali no desktop também do teu computador e você vai poder editar, tá? E lá no celular, Android e iOS, você vai colocar uma foto, por exemplo, e vai poder, em vez de, por exemplo, ir lá num programa tipo Canva e criar lá um ícone, lá para você colocar uma imagem, né? Para colocar como ícone do grupo, você vai poder colocar qualquer foto lá dentro e depois editar diretamente ali dentro do teu WhatsApp. No grupo do WhatsApp, você vai poder editar por ali mesmo, fazer as edições dos ícones e imagens de grupos. Exatamente isso, tá? Então, essa é mais uma novidade também que vai estar chegando agora nas novas atualizações do WhatsApp. Fica ligado aí, hein? Vamos lá. Próxima informação. Vamos lá, então. Quarta informação para você. E a quarta, eu estava falando que teria cinco, mas não. A gente tem quatro, tá? São quatro informações, corrigindo, me desculpe, mas com quatro informações passar para você aqui. Então, quatro informações. Essa é a última e muito legal. Essa é uma informação, uma atualização que muitas pessoas já se pediu. Hoje, as pessoas utilizam muito aplicativo. Aplicativo, extensões, que fazem essa função aqui já e não é natural do próprio aplicativo WhatsApp. Mas agora, vai vir nas próximas atualizações o recurso de você ficar oculto no online. Exatamente isso. Se o seu status online está aparecendo lá, você está online, você não quer aparecer, você não quer que as pessoas vejam que você está online, vai ter uma opção de mudar essa função. Você vai colocar lá para ocultar a opção online, tá? Eu sei. Tem mais tantas pessoas que já utilizam algumas extensões, com algum aplicativo, com alguma forma. Mas não de forma natural no WhatsApp mesmo. Mas essa função está chegando na nova atualização que vai vir agora no WhatsApp. Você mesmo vai conseguir colocar lá para que a opção online, que você está online, seja oculta. E assim ninguém vai perceber que você está online e, na verdade, você vai ficar ocultado. Então, essa é uma nova atualização que está chegando também em breve. Por isso que é muito importante que você mantenha seu WhatsApp atualizado até melhor, até para o melhor funcionamento da ferramenta. Porque, às vezes, tem programas ligados com o WhatsApp e, às vezes, o programa está bugado. Ah, mas o programa não está funcionando, o programa está dando isso e isso e aquilo. Ou para o WhatsApp, de repente, não está atualizado corretamente, tá ok? Então, mantenha a sua ferramenta bem atualizada. Pessoal, deixei quatro dicas aqui. Falei no início do vídeo que era cinco, desculpa. Quatro vi, quatro dicas importantes. Fiquei devendo uma e vou trazer no próximo vídeo. Por isso, fique inscrito aqui no canal. Vou trazer mais informações. A gente sempre vai trazer mais informações para vocês, para manter vocês sempre informados sobre tudo o que acontece no mundo do marketing digital, redes sociais e renda extra. Então, fica aqui também o meu abraço e comenta na descrição do vídeo. Fiquei até o final do vídeo. Vou mandar um salve para você, tá bom? Bom, grande abraço. Então, já desejar para você que assistiu o vídeo até agora e, logo mais, eu volto com outros vídeos, novidades e dicas. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.